Fala galerinha, beleza? Então, vou estar disponibilizando pra vocês aqui o download atualizado do game Stranded Deep. Vou deixar dois links, um para sistema 32-bit e outro para 64, e é muito simples. Basicamente vocês vão clicar no link, efetuar o download que vai estar no arquivo RAR, ou seja, você vai precisar extrair esses arquivos. E simplesmente clicar pra iniciar o jogo, beleza? Galera, quando vocês baixarem o jogo, vai vir uma pastinha assim, pra você poder ter que extrair os arquivos, né? Você vai lá em extrair para, escolhe o diretório, e é basicamente só executar. E aí galera, após efetuar o download, clicar pra executar, vamos lá, vamos conhecer o jogo, né? Pelo que eu li, tudo começa por um acidente de um avião, né? Eu deixei um preset muito alto, fiquei tudo no outro. Eita! Rapaz, o cara vai sobreviver a isso? Ai, tem que nadar. A primeira coisa, né? Sai do avião impressionante aí ter sobrevivido. Galera, pra que não fique muito chato, deixei só um trechinho da gameplay, bem rápido mesmo, pra poder mostrar que o jogo tá funcionando. Pretendo fazer uma sériezinha no canal, então pra quem quiser acompanhar aí, só se inscrever. E por favor, pra quem assistiu o vídeo aí, deixa o like pra ajudar o canal também, tá? Valeu, muito obrigado, tamo junto. E aí